E quem fala é o canhos que trazem para vocês mais um vídeo aqui no canal gente de Free Fire Eu gravei uma partida em modo clássico, achei o riff material O novo lança granada, só que eu perdi o vídeo gente Acabei de sair da partida aqui, a hora que eu fui ver o vídeo tá com 17 minutos Como é que eu fui esquecer de negociar? Mas aí eu vou tentar aqui achar de novo né Onde é que foi que eu tinha achado? Acho que foi Nibimazarte Nem lembro mais onde é que eu achei Vocês podem coletar aqui os negócios Coloca aqui Menos 1 de as missões diárias De duas partidas ranqueadas Ranqueada A próxima aí vai ser na ranqueada Tirir 20 vezes no sorte royal Barreira de gel E usar os kits né É usar os kits aí Bom, eu vou entrar aqui na outra partida aqui Daqui a pouco eu volto com vocês Beleza, eu voltei aqui Gente Vou marcar o lugar pra cair Eu não lembro exatamente onde que eu achei o trem Tô aqui junto com o cara Ah, lembrei, lembrei Lembrei onde é que foi que eu achei Lembrei Foi bem aqui que eu achei, gente Tomara que tenha um aqui pra mim Vou cair longe do meu squad Mas tomara que tenha aqui Ó E 40 Apado de colete Vamos Vamos Ih, não É, não achei Opa Caraca Não achei Né, gente Não Um carinha do time apareceu aí Tá com E aí E aí E aí E aí E aí Precisa achar um jeito pra eu não levar dano Opa Achei o jeito Caraca, eu sou um vizinho Tô deixando os caras embater pra mim usar o skid Só que agora o skid acabou, né? Acertou de novo Só que dessa vez o skid acabou Dessa vez o skid acabou Eu acho que eu tava boa aí, né? Faz tempo que eu não acho o stream Esse preg de aniversário Deu kit, mano Dois, eu peguei aqui Opa Aê, gente Refinho de material Vão vazar, né? A chama e o rifle que eu queria Deitou outra aí do time Ó, agora o carinha tirou a vida até demais Não precisava ter tirado tanto assim, não Não era pra eu ter tirado tanta vida, não Mentira Agora é achar o skid Do nada o skid ficou escasso Opa Opa Mochila 3 Ó, gelzão aí Já tá com o gel Peraí Isso Duas partidas seguidas que eu acho o rifle imaterial E aí Achei o kit Beleza Roda aí o kit Deita o outro Matou Só sobrou eu Só sobrou eu, né gente História triste Eu não sei se o rifle imaterial é tão raro como o capa 4, né? Nós já recuperamos aí nossa vida toda Vou pegar esse trem aqui na guarita E vou reparar meu trem Bugou Ah, voltou O gel eu já ataco, né? Caraca Nossa, eu não vi isso Caraca Quase me matei aqui Ferrou Agora ferrou Agora só corre Só corre Corre Meu Deus do céu Não deu nem pra me pegar os kits Eu vou pela ponte dessa vez Caraca Tem que correr Com todo o tempo Aqui agora Nossa Se eu tivesse esse monte Eu ia ganhar tanta coisa, né gente? Vamos correndo aí pra cês Sai, sai Eita Toma, bugou Olha os bugs, né gente? Olha os bugs Olha os bugs Obrigado. Obrigado.